Bom dia. Viva sua vida de um modo só seu. Seja fiel a si mesmo. Essa é a essência da revolução humana. Jossei Tobi. Sou Thales, carioca, negro da pele clara, filho caçula de Maria de Lourdes e Beredito, homem cis-gay, praticante há 10 anos do budismo de Nichiren Daishoni e mais um cria da favela que em 2022 se tornará pesquisador. Fui apresentado à Associação BSGI, Brasil Soca HHK Internacional, bem antes de 2011, por uma colega de um curso popular de idiomas. Por ter me formado no catolicismo e sido espírita pasta de juventude, hesitei a muitos dos convites para participar de reuniões budistas. Isso mudou quando precisei de dicas sobre educação no exterior e escutei um convencido Recite Daimoku. Não imaginei que quatro anos mais tarde, comprovando a potência do Namion Horen Genkyo na minha vida, retornaria de um mestrado internacional com um diploma, uma menção honrosa, um estudo de caso implementado e uma rede de apoio estendida. Ser um DMJ com espírito de procura, atuante conectado com o coração do Ikida Sensei, me possibilitou transformar em uma árvore frondosa que não se abala mesmo diante de fortes tempestades. Mestre em design aos 32 anos, mas com laços profissionais de feitos no Brasil, sem oportunidades reais de trabalho e com meu patriarca endividado pela falência da sua empresa, precisei voltar em 2015 da cidade do México para o Rio de Janeiro e, consequentemente, a casa dos meus pais. Com a economia nacional enfrentando instabilidade, decidi que os benefícios da minha prática se expandiriam a todos os membros da minha família. Naquele mesmo quarto onde recitava Daimoku e Gongyojiários, determinei que, com as poucas economias que minhas irmãs, tios e avós guardavam em suas contas de poupança, seriam suficientes para oferecer uma contraproposta ao banco e nos livrarmos do risco eminente de perda da casa apelionada. Com uma convicção nunca antes experimentada, a oferta não só foi aceita pela gerente, como sua resposta sem ressalvas devolveu o sorriso ao rosto do meu cansado e íntegro pai. Depois de candidaturas sem sucesso em inúmeras vagas de trabalho no Rio e em outros estados, CCLT Freelancer, em abril de 2016, fui selecionado por uma empresa de inovação para atuar como consultor sênior em São Paulo. Com pouco ou quase nada de dinheiro, embarquei, junto ao Melgorronzão, nesse novo desafio embalado por um trecho da canção do Grupo Socarran que diz, sou o discípulo sucessor, o farol que ilumina o caminho, o serufo, meu maior juramento, alcançando triunfos e glórias. Ao terminar meu primeiro dia de trabalho, saindo do prédio, localizado no bairro Jardins Paulista, escutei em toar o conhecido mantra do segundo andar de uma casa. O som do daimoco me fez tocar a campainha, subir as escadas e recitar junto com o bloco Pamplona, semanalmente, por toda minha estada nessa nova cidade. Durante quatro meses em que estive em São Paulo, minha madrinha de consideração me concedeu sem custo um dos quartos do seu apartamento localizado a tão somente três quadras do metrô, na zona sul da capital. Ao final do projeto ao qual fui contratado, me empenhei para conseguir uma nova oportunidade ainda melhor e mais próxima à minha família consanguínea, que só via por dois dias de 15 em 15. Foi quando me propuseram continuar nessa empresa como instrutor do curso de inovação em governo e facilitador freelancer em design de serviços públicos em projetos de curta duração. Estive por mais de um ano e dois meses atuando não só em SP, como também em Goiás, Santa Catarina e Distrito Federal, e tudo isso morando no Rio. Saltando para 2019, depois de passar por experiências profissionais e afetivas frustrantes, as quais sempre quis consernir e que, repentinamente, resultaram em rompimentos e mudanças, me enfraqueci emocional e fisicamente. Acreditando ter sido atingido pela maldade, me apoiei fortemente no borronzo e na ideia de transformar veneno em remédio, princípio de que viver inevitavelmente envolve a vitória e a derrota. Há momentos de tristeza e sofrimentos, mas o budismo ensina que os desejos mundanos nos conduzem à iluminação, e os sofrimentos da vida e da morte nos conduzem ao nirvana. Grato por ter sobrevivido ao ano de 2020, apesar das ondas pandêmicas provocadas pelo novo coronavírus, sucessivas crises e agravamento da desesperança social, e ainda que os desafios futuros pareçam não ter fim, termino esse ano com uma incrível e mais que desejada notícia. Fui aprovado um doutorado em design da Escola Superior de Industrial, EJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, e atribuo essa minha mais recente vitória aos fatos de 1. Perceber a natureza de Buda em mim e em todos, acreditando que eu e outros colegas candidatos seríamos capazes de encarar tal seleção. 2. Desfrutar a vida com vitalidade, recuperando o ânimo e me esforçando nas etapas. 3. Superar meu limitado ego, entendendo que só sou por que minha rede de apoio é, filosofia um butu. E 4. Por agir com a mente pura e bondosa a todo momento, escolhendo o plano do afeto, de compartilhamento, evidenciando assim os benefícios das quatro virtudes, eternidade, felicidade, verdadeiro eu e pureza, respectivamente. Orando continuamente por mim, meus familiares e amigos, pelas senhoras e pelos senhores, acolhendo as orientações e a todas as influências positivas, me despeço com esse trecho do discurso de Keda Sensei, proferido na primeira visita ao Auditório da Paz do Centro Cultural Doutor da Saque Keda, em 3 de março de 1993. Infalivelmente, haverá de se transformar numa existência de absoluta felicidade, banhada de toda sorte e benefícios. Tudo que acontecer, encararemos com alegria. Seremos plenamente realizados, mesmo que não tenhamos fama ou fortuna. Cada momento será profundamente satisfatório. A alegria preencherá o nosso coração e tudo parecerá belo e pleno de alegria. Instantaneamente se poderá discernir a verdade e o bem do mal. Quaisquer que sejam nossas circunstâncias, seremos capazes de pensar no bem-estar das pessoas. Esse é o tipo de pessoa na qual iremos nos tornar. Muito obrigado.